Depois da Turma da Mônica, chegou a vez de a gente falar do Pato Donald na Terra-média. Música Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! É isto mesmo que você ouviu. Nós vamos falar do Pato Donald dando um rolê na Terra-média. Mas antes, sabe como é que é? Deixa aquele like do lado, se inscreve no canal, depois clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Para aproveitar, para ficar legal, deixa aquele seu emoji de pato, aquele seu emoji de rato, aqui só para a gente subir na relevância do YouTube. Encerrando os recados iniciais, você sabe que se quiser ajudar no TT, tem diversas maneiras. Eu gravei um vídeo falando só disso, mas a melhor maneira é fazendo parte da membership do TT. Assim você tem conteúdo exclusivo além dos que a gente já oferece aqui semanalmente. Para variar, como tudo no TT, o que era para ser apenas um vídeo, se desenvolveu, virou um monstro, e acabou virando um total de quatro TTs. No TT 620 ficamos sabendo absolutamente tudo o que Tolkien achava da Disney. Depois, no excêntrico TT 674 conhecemos o Quase-Hobbit de 1972. Já no TT 682 tivemos um compilado de produtos, talvez todos deles, que a Disney lançou, envolvendo a obra e até mesmo o nome de Tolkien. E agora vamos a uma resenha desta paródia do Pato Donald em O Senhor das Frigideiras. E que história maluca é essa? Pois bem, essa história já foi publicada há 27 anos, exatamente em outubro de 1995. Portanto, ela antecede todos os filmes premiados do Peter Jackson. O que isso quer dizer? Quer dizer que a estética dessa HQ não tem nenhuma conexão com os grandes clichês que a gente conhece da Terra-média, que vieram da trilogia do Senhor dos Anéis. Apesar de ter sido lançada em 1995, ela só chegou aqui no Brasil 15 anos depois, em 2010. Ela é uma brochurinha, vocês podem ver aqui, e é o volume 23 de um total de uma coleção de 25 dos clássicos de literatura. A capa, na verdade, não tem quase nenhuma conexão com o miolo. Eles fizeram um desenho novo para dar essa ideia que era mais Senhor dos Anéis, aí colocaram umas runas aqui nessa espada do Mickey e coisa e tal, mas nem a roupa do Mickey que está aqui é a mesma do miolo, nem a roupa do Pato Donald e, muito menos, a frigideira é assim. Porque o que é usado dentro da história não é tipo essa frigideira que a gente está acostumado, é muito mais aquele wok. Sabe aquela panela meio oriental que é muito famosa por fazer yakisoba e aqueles pratos orientais? Pois é, claro, existem woks com cabo e woks sem cabo. E aqui na história eles usam um sem cabo. Ou seja, nem dava para ter usado assim. Conforme a gente está acostumado a ver também algumas imagens do Sam na trilogia do Peter Jackson, que usam a frigideira quase como se fosse um machado, sei lá, uma raquete, mas não acontece aqui. Então eles inventaram até uma capa aqui que acaba vendendo uma história que não é bem a que está no miolo. Eu diria que essa frigideira dele está muito mais para escudo do que para raquete. Então nós temos aqui que a capa meio que vende uma ideia que não é bem a do centro. A gente vê aqui que tem uma outra história aqui, mas na verdade não são só duas histórias, são três. E a mais legal é justamente a que não está aqui. Aqui na quarta capa a gente tem um textinho muito legal que explica que isso aqui foi feito para uma coleção comemorativa de 60 anos de publicação da Revista do Pato Donald no Brasil. E aí aqui a gente tem todos os volumes, os 25, incluindo esse 23º, e é muito legal. Eu adoro quando a gente tem esse tipo de sumário aqui, porque você sabe o que vai ter, o que não tem, qual está faltando para sua coleção, então bem bacana. Então aqui vocês conferem a capa com mais detalhes e tem até uma reserva de verniz aqui. Você vê que os personagens dão uma brilhadinha, o título e os personagens. Dentro dela temos uma ótima biografia de J.R. Tolkien, bem acima da média e das minhas expectativas, pois sempre que eu leio uma biografia de Tolkien em lugares aleatórios é um show de erros ou mesmo absurdos, e eu nem sei de onde esse povo tira isso. Neste caso não, realmente temos tudo muito bem contextualizado e quase tudo não só correto, mas como também com informações além do esperado muito bem amarradas. Isto me parece mérito da equipe editorial brasileira da HQ, então parabéns pessoal. Temos aqui também uma explicação das outras duas histórias que são bem legais, ou seja, eles gastaram várias páginas para contextualizar a galera, ou seja, mostra carinho na edição. Agora que a gente já falou da parte editorial brasileira, vamos à HQ em si. O roteiro foi escrito por Giorgio Pezin, que apesar de ser muito experiente em HQs, hum, não leu o livro. Ele de fato não leu O Senhor dos Anéis. Alguém meio que contou a história para ele ou ele leu um resumo com muita pressa, fez o roteiro e foi mais ou menos, ah, vai assim mesmo. O AKA é o que tem para hoje. Sim, não tem nada a ver, é uma completa viagem bem mal escrita. Já as artes são de Franco Vallucci, que também não fez nenhum grande trabalho. Ele fez uma ou outra página razoável, repetiu elementos e o resto é muito pragmático. Como dito, tanto o roteiro quanto as artes possuem um certo desleixo com a obra original, pois tudo é bem genérico. Logo no início parece que uma pessoa tinha uma lista de termos e saiu misturando tudo de maneira aleatória. Observem a primeira página. Aqui nós temos uma sucessão de doideiras. Observem. Na fantástica Terra-média, viviam há muito tempo os Patelfos, ingênuos habitantes do Condado. Ou seja, os Patos eram Elfos, mas moravam no Condado. Que moravam muito longe da sangrenta batalha que se desenrolava no Norte. A gente sabe que, Senhor dos Anéis, a batalha é no Sul. Na verdade, no Sudeste. Opondo às forças do bem e às forças do mal. Os protagonistas de nossa história são Frodonald, herdeiro de Durin bate-ferro. Então, quer dizer, eles são Elfos, Patos Elfos, que moram no Condado dos Hobbits, mas na verdade são descendentes dos Anãos. Pô, o cara não leu nada, né? Pelo menos o Frodonald eu gostei. Nesse caso, poderia ser, sei lá, Patobits, não é? Tipo, Pato Hobbits, poxa. Tem o Peninha, primo do Frodonald, que trabalha na estalagem. Patinhas, conta-moedas. Esse nome ficou legal, conta-moedas ficou muito bom. Dono da estalagem do Condado, onde trabalham Frodonald e Peninha. Só que nesse caso, a estalagem não é nem o Dragão Verde do Condado e muito menos o Pônei empinado de Bree. Ou seja, novamente eles misturaram e fizeram uma amálgama entre o Dragão Verde e o Pônei empinado. Não gostei. Essa primeira imagem aqui ficou legal, porque você tem todo um lettering, né? Tá aquele negócio vintage, retrô. Aí depois você tem um livro, ele sustentando o livro com as árvores. Ou seja, ele fez esse frame bem bonito e aí ele repetiu. O resto é bem pragmático mesmo, assim, chatinho. Ó, aqui a gente vê a frigideira Wokie, que não é tipo uma raquete, é muito mais um escudo. Você tem alguns destaques aqui, por exemplo, a estalagem, ela é bem bonitinha, mas aí ele repete aquele Donald segurando o livro, coisa e tal, né? Assim, preguiçozinho, né? Tipo, podia ter feito outro, os frames são repetidos. Assim, eu esperava mais. Eu esperava mais porque eu estou acostumado com outra coleção da Disney que eu vou mostrar para vocês. Além do FroDonald e do Patinhas Conta Moedas, nós temos aqui o Aragorn Mickey, ou seja, que também não se deram o trabalho de fazer alguma brincadeira aí, como a gente tem várias brincadeiras, por exemplo, no Senhor dos Pincéis da Turma da Mônica. E nós temos também o Patetomir, que é um Boromir Pateta. Mas o resto é tudo misturado. Você não tem clareza entre os personagens. Inclusive, tinha uma parte que eles estão no Rio, que eu pensei, pô, eles vão colocar as Argonaf, né? Os Pilares dos Reis. Mas não, passou batido. Enfim, assim, você lê, é, lê, mas... aquelas. Já a segunda história é a melhor história da edição. Acredite, ela não está nem na capa da revista. E a mais legal, que é A Esfera Negra. Foi produzida em 2003 e publicada apenas uma vez no Brasil, no Aventuras Disney nº 20. O roteiro é de Andreas Phil e os desenhos são de Maximo Fetty. Nesta HQ, os personagens da Disney participam de uma partida de RPG. E, por incrível que pareça, ele tem até mais elementos toquinianos e infinitamente mais divertida do que a própria paródia deveria ser, né? Ou seja, a que chama atenção, na verdade, não é a que está na capa. Nós temos vários elementos de metalinguagem também, como os personagens dentro e fora da história quebrando a barreira, quebrando a quarta parede. Acho muito legal essa Esfera Negra. É muito mais uma brincadeira com Caverna do Dragão, D&D, com elementos toquinianos, do que necessariamente qualquer outra coisa que siga um roteiro já famoso. A terceira história é muito pequena e é o Tio Patinhas no País das Maravilhas, o que, apesar de ser curta, é realmente divertida e tem uma ótima caracterização da Margarida como a Rainha de Copas. Quanto a essa coleção dos 60 anos do Pato Donald, eu não sei o restante, porque eu só tenho essa. Tanto que quando você pega aqui na última página, já tem aqui também o Médico e o Monstro na próxima semana. Eu não tenho as outras, mas por que eu não gostei dessa? Além do desleixo e não ter nada a ver com o roteiro, eu estou acostumado com essa coleção aqui, do Pateta Faz História, por exemplo, com o Frankenstein e Cleópatra. Esse daqui é genial. Eu tenho toda a coleção. Vocês podem ver aqui, são 20 volumes. Eu tenho todos eles, ou seja, são mais de 40 histórias. Aqui a gente tem diversas piadas de bom gosto, piadas em camadas, piadas que vão fazer tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, que vão acompanhando. Muita quebra de quarta parede, ou seja, quando o personagem fala com você que está lendo. Eles também não levam a série à divisão dos quadros. Um personagem vai de um quadro para o outro, ele quebra uma página e vai para outra. Você tem muito elemento de adorno. Nenhuma página é igual à outra. Nunca vai ter aqueles quadradinhos, coisa e tal. Ou seja, é o que você espera quando você tem um roteiro pronto, ou seja, uma grande obra, que você vai simplesmente adaptar. O que você vai fazer? Você vai aproveitar todos os gaps e todos os ganchos para fazer algo engraçado e algo bonito, porque você já tem uma boa história na mão. Eu diria que essa coleção do Pateta Faz História é a melhor coleção de HQs que eu já vi na minha vida. É impressionante o cuidado que eles tiveram aqui em cada quadro, em cada página, em cada linha do roteiro. Olha só, aqui estou mostrando para vocês, olha o cuidado que eles fazem. Tem muito elemento, tudo é piada. Visualmente eles têm muitas coisas. Então assim, que cuidado que eles tiveram aqui. Nada é preguiçoso. Você vê que tem esses círculos. Ilustração da página inteira. E aí os personagens estão em várias etapas da página, dando uma linha do tempo. São os mesmos personagens aparecendo lá em cima, depois aqui, depois aqui. Não tem quadro pragmático. Os desenhos, olha, tem interferências entre um quadro e outro. Isso que eu mostrei dessa coleção Pateta Faz História é só um pedaço, porque toda a página é genial. Eu acompanhava essa história aqui já na década de 80. Ao longo da década de 90 eu fui tentando comprar as antigas. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é resultado de um grande garimpo que eu fazia em Cebos aqui em São Paulo. Então, essa daqui é a primeira versão do Pateta Faz História como Frankenstein. Olha o naipe que está. Tem como Colombo também. É tudo da década de 80. Mas aqui fica claro o trabalho. Como o trabalho era diferente. Os caras criavam várias histórias. Olha isso. O quadro acontecendo em cima de uma grande imagem. Enfim. Eu esperava que pelo formato e pela questão das duas coleções serem muito parecidas, eu esperava que esse daqui fosse uma referência para isso. E decepção. Então eu tenho isso aqui. Frankenstein e Colombo. Beethoven e Cleópatra. Isso aqui é muito velho, gente. Eles estão caindo aos pedaços. O Homem Invisível e Ulysses. Gutenberg e Marco Polo. Tem também uma outra linha que era parecida com o Pateta Faz História, mas era do Mickey misturado. Que se chama Mickey e Aladdin. Mas também segue o mesmo andamento. O acabamento é muito parecido. E eu tenho algumas versões em tamanho grande também. Guilherme Tell. Essa inclusive é em inglês. E ele vinha com livreto em português e também como Galileu Galilei. Ou seja, eu realmente gosto e estou falando com conhecimento de causa. O Pato Donald aqui no Clássicos de Literatura deixou a desejar porque o seu primo, o Pateta Faz História, deu um banho nele. Na conclusão, olha, se você é colecionador, vale a pena ter. Agora, para a diversão mesmo, você vai se divertir muito mais com a Esfera Negra, que é a segunda história que nem aparece na capa. Eu vou deixar aqui embaixo o link de um site que chama Rica Comics, que é onde geralmente quando eu quero alguma coisa mais difícil de encontrar, eles têm. É tipo um sebo virtual aqui de São Paulo. Eu fico aí com aquela sensação de uma chance perdida, porque as paródias não têm direitos autorais. Então, pelo menos aqui, quanto à lei brasileira, você pode fazer paródias à torta direito. Então, esse nicho das paródias não envolveu uma comunicação e uma negociação entre a Disney e o Tolkien Estate. Ou seja, eles simplesmente fizeram e não tem como alguém brigar, né? Afinal, é uma brincadeira e isso daí é protegido por lei aqui no Brasil e em outros países também. Eu vou atualizar o nosso vídeo sobre direitos autorais, tá? Eu me comprometi a fazer um vídeo com o PH Santos lá no site dele, mas também vou atualizar o TT 192. Se você quiser saber mais sobre direitos autorais, o TT 192 tem bastante coisa agora. Mas agora os direitos que eram da Soul Science, ou seja, Middle Earth Enterprises, passaram para a Embracer e algumas coisas do Prime Video também precisam ser atualizadas. Se você quiser uma paródia muito legal, tem aqui, ó, O Senhor dos Pincéis da Turma da Mônica. Eu já resenhei eles separadamente, ou seja, o volume 1, volume 2 e depois o volume 3, que é o capa dura. E vou deixar aqui embaixo também o link para vocês comprarem na Amazon. E esse sim vale muito a pena. Para hoje é isso que temos nessa excêntrica e peculiar resenha. Mas não seja excêntrico você dá o like, se inscreve no canal, clica no sininho e deixe aquele seu emoji. Ajuda a gente a subir na relevância do YouTube. Aliás, segue a gente nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, tem site, tem Twitter, Facebook. E aí você fica de olho. Você vai ter cupom, as notícias, todas as informações. Segue a gente nas nossas redes sociais e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Ajudar a gente também pode ser de duas maneiras. Além dessas que não tem custo nenhum, você pode também assistir um vídeo sabendo como você pode fazer doações para a gente, como o Valeu Demais aqui embaixo, que ajuda muito, superchats. Enfim, a gente tem um vídeo falando só sobre isso. Mas a melhor maneira é você sendo parte da nossa membership do TT. Assim você ajuda o canal tendo conteúdo exclusivo além dos que a gente oferece aqui semanalmente. Não esquece. Outra grande forma é você comprando pelos links que eu indiquei aqui embaixo, que você ajuda o canal sem custo adicional. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Tchau, tchau.